Nossa cara isso já é um avanço imenso. Um avanço muito grande cara, eles vão ganhar muitos fãs, nossa cara isso aqui, isso aqui foi fantástico, velho. Seja bem-vindo do canal Alimplay, eu me chamo Gabriel e eu me chamo Rafael. Estamos aqui para assistir o novo treino do Football Pass pela primeira vez. Lembrando que agora são 6h02, a Colômbia acabou trolando todo mundo, todos esperavam que o trailer ia sair às 6h, que se for pelo horário do Japão, que eles são do Japão, seria às 6h da tarde. São 12h de diferença, mas eles acabaram lançando às 5h da manhã, então nós estamos aqui às 6h02, no dia 21 de sete. Lembrando que hoje é o aniversário de 26 anos da franquia. O primeiro Winning Live foi lançado no dia 21 de sete de 1995 e por coincidência a Rede também. Daquite foi lançado, a Rede nasceu no dia 21 de sete de 1995, então a Rede nasceu junto com a franquia. Eu tenho até aqui uma nossa identidade aqui para mostrar, vocês se vão focar aqui embaixo, diz 21 de sete de 1995, a Rede nasceu junto com a franquia. Então a Rede vai aceitar isso como um presente de aniversário da Konami e esperamos aqui que o trailer seja bom. Você que é isso aqui provavelmente já deve ter assistido ao trailer, então deixa aqui nos comentários um emoji que define a sua primeira reação ao assistir o trailer. Então já estamos com o trailer aberto aqui, não reparem na nossa cara de sono, como ele falou, ele até acordou era 5h40 praticamente. Então nós estamos aqui bem cedo, está ainda escuro, então não reparem muito na nossa cara de sono, porque ele acabou de acordar agora. E vamos então aqui ao que interessa, vamos reagir ao trailer. 6 minutos. 6 minutos, né? Tem muito conteúdo aqui. Vamos analisar. Vamos lá então. Qual que é o pão do bora ali? Já tem uma voz inglesa no fundo, porque ele não sabe quem que é e já começa com uma imagem aqui do estádio da Juventus, né? Dá para saber se é imagem ou foto? Aqui tem grande certeza de ser foto, né? Nossa senhora. Gramado aqui, né? Lembrando também que parece ser foto, mas como é da Unreal Engine não tenho que saber agora o que vai ser foto ou não, né? Porque para quem que conhece o poder da Unreal Engine sabe como é e não sabe quem que é essa voz no fundo. Isso aqui com certeza, né? Agora dá para ver que essa aqui com certeza é foto, né? Não tem o que falar. Então aqui é o Messi, né? Não tem como não ver se que é ele. A nossa não está mostrando muito mais de jogo, né? Que é do Levan Robson e tal. O Messi andando em direção à tela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô aqui, né? Tem uma... Parece que é game play agora já. É, aqui parece que é game play e tem uma cena do decorrer do dia ali, né? Da transição do dia. Não sabia se vai ser esse durante o jogo, né? Pois teve uns pés anteriores que teve o trailer também com uma cena assim, mas na hora do jogo era bem diferente, né? Começava o jogo num horário e tinha meio determinado outro. Não tinha transição. Tinha até que ela começava sem chuva e acabava com chuva. É, ele começava a chover durante o jogo e tal. Tô aqui, tem uma hora que o Messi tá olhando o chão normal, né? E na hora, ele é de posse, né? Então, aqui também mostra o Messi. Não colocaram o Messi com a camisa do Barcelona, né? Aparece aqui o... Vamos ver aqui o Messi com a camisa do World Football, né? É. É, porque eles não iam riscar colocar o Messi com a camisa do Barcelona, sendo que ele não tá em definitivo com nada, né? Então, aqui é a camisa do EFootball, né? A logo, a logo, bem certinha, com aquele escudo novo, né? Antes, no PES anterior, era tipo um PES, né? O logo era tipo um PES. Eu vou ver se deixou passando aqui na tela. Agora é só aquele Ezinho. Prometo que vai ser, assim, que eles vão adquirir o novo jogo, o novo logo. Focado no futebol mesmo. Essa camisa até tá bem legal. O Messi não é o jogo. O Messi real. O Messi real. É, teve uma transição do Messi real com o Messi do jogo. Essa sepou agora. Aqui, ó, dá pra ver bem certinho os cabelos do Messi. Dá pra ver a primeira imagem de gameplay, assim, do jogo, né? Dá pra ver bem certinho a textura da pele dele. Esperamos que os jogadores genéricos também estejam com a pele, assim, bem definida, porque varia bastante, né? A qualidade dos jogadores genéricos para os jogadores licenciados. Vai ver também um pouco dos detalhes da camisa aqui. Ele já usou na camisa que ele estava usando. O foco, no fundo, o foco tá muito... O PSB teve um foco bem trabalhado, no fundo, né? E agora, então, tá bem mais trabalhado ainda. Tá, mas aí você vai que nem sempre o gameplay é o... O gráfico é o que importa. Tem que ver a jogabilidade. Aqui temos também as primeiras imagens de calção e de pé. Uh, louco. Essas imagens de entrando estádio, que é top, hein? Que legal. Opa, que estádio da Juventus, né? Já volto a ver que a iluminação muda bastante, né? A equipe de trás também tá bonita, que antes era bem genérica também. O sol no fundo, assim, só trabalhava no jogador. É, dá pra ver, né, que eles estão bem mais trabalhados do que o pessoal. Só que a qualidade é outra. É outra mesmo. Então, a nóia ali. Essas cores, tomara que essas cores não sejam no jogo. Essas cores azul. Ou tomara que dê pra escolher as cores, né? Que tu queira, a fonte. Que tu consiga... Que você possa conseguir customizar bem certinho, né? Porque essas cores azul com amarelo aqui, bem brega. Isso tem que ser na beta. O pessoal aquecendo durante o... É, essas são as cenas da beta, só que estão um pouquinho mais bem... Trabalhadas. Mais bem trabalhadas, né? Trabalhadas até nos cabides ali, ó. Tu vai ver que os cabides também trabalhados. Uma das coisas boas da Unreal Engine é... Cenário, assim, tipo... Iluminação, iluminação deles da Unreal Engine. É, trabalhado tudo. Tá bonito. Essas aqui também são as cenas da Master League, tomara, né? Ou do Rumo Estrelato. As imagens das Juventus é sempre muito branca, né? Até energético em cima da mesa. Boa, as imagens do viciário sempre falam... Bota aquelas cores brega, né? Azul, amarelo aqui. Monstro United e Juventus. Deve ser pra marcar bastante, hein? A primeira impressão do pessoal, o pessoal veio... Dá um destaque, assim... É, mas daqui eu acho que parece que seria tipo um amistoso. Eu acho que vai ter aquela mesma coisa que tem no outro PESC. Cada competição tem a própria cor da... Da competição atual, né? Olha o senhorzinho aí. O senhorzinho tá bonito. Tá olhando os caras ali. O CG ali, tá... Com a torcida ali atrás, bem movimentada lá atrás, né? A ambientação tá prestes, tá bem legal, cara. Essas cenas aqui. Então aqui, vamos na primeira cena bem real do jogo, né? Essas coisas aqui, né? Não estou agradando muito, né? Então aqui temos a game, bem a gameplay, né? Há uma questão de sobreviver. Criando a maior experiência de cabeça-to-head é o nosso último objetivo. Criando que queremos ver o Deymar. Daqui a pouco, né? O embaixador queremos ver ele, né? Ele tá na capa. Lembrando que essas cenas assim não tem como ter muita noção de gameplay. A gameplay é... A gameplay na verdade é a experiência só quando estiver jogando. Só que o legal seria na visão de cima, né? Jogando e tal. Porque essas cenas muito perto não tem como ter muita noção, né? É, mas tá bonito. Mesmo por ser perto aqui, o movimento do PESC. Olha lá, a da boca, dos dedos dele ali. Tá legal. Nossa, as cores com mais ainda. É o André Iniesta agora. O André Iniesta agora ficou com mais. O André Iniesta já trabalhava com a Konami, né? Um tempo atrás, assim. Dando umas assessorias. Há umas capturas de movimento, ó. Ele ajudou bastante nas capturas de movimento dos últimos futebol. Futebol, tu vai se ver que tem uns equipamentos nele aqui. Então eles estão pegando os movimentos dele no jogo, né? O que é o que domina o balão e o que sabe... O Caraca, é o mestre do Brasil de Carfu, né? É, não, mas tá... Aqui o cabelinho dele tá bem legal. Lembrando que o Iniesta ainda joga, né? Pelo que eu sei, né? Hoje ainda é descendo que são grafos. Ele ainda joga. Se tu entrar no PES e procurar ele, ele vai estar no time lá da Ásia, lá. Do Oriente, lá. Então o Iniesta ainda é jogador. Então ele fala aqui das decisões, do espaço, das decisões corretas do jogador, né? Criadas. Então aqui o Gerardo Piquet. Então agora vai ser a animação de zagueiro. O Piquet, qual é o cara mais sinto que a nossa? Legal, legal, né? Eles aperfeccionam a zaga, né? A defesa, porque uma das coisas que ainda faltava evoluir bastante no PES e ainda dava alguns problemas era a zaga. O goleiro, há um tempo atrás também, ele dava bastante problema, mas eles conseguiram evoluir bastante. Os goleiros ficaram muito bons nessas últimas versões do eFootball, né? Então vamos ver, né? Como que vai sair a zaga aqui com o Piquet ajudando no trabalho, né? Então aqui eles tendo uma reunião com o Piquet. Quanto menos terreno de fogo tem, e menos tempo para pensar. Então questão de pensamento, do espaço também, ainda ele continua falando dessas partes das decisões. Outro uniforme aqui, dá pra ver que tem da Fikonami, ó. O Osda com roxo. É bastante. Então aqui ele fazendo a leitura do jogo ali, né? O zagueiro. Nossa, essas câmeras, essas câmeras, câmera lenta aqui é legal, ó. Distancia mais. A ideia de dar até um toquinho ali, né? Foi legal essa cena. Ó, ele dá um biquíni, ele dá uma mexidinha. Então, essas ideias, né? Como foi como que a gente saiu na replay com a... Pô, apareceu o Neymar com aquela cor mais brega de tudo, né? O Neymar é pra chamar atenção com o cara, ele é com a camisa mais chamativa possível, né? Espero que o objetivo da Fikonami agora não seja vender camisa. É, ali o azul, amarelo e o rosa ainda. A gente parece que a gente gosta, né? Nossa, essas... Aqui nós temos já um... Um bom detalhe do... É, os brilhos, né? Os... Dá pra ver os poros na cabeça do... No Neymar, ele bem certinho no detalhe. É bem bonito mesmo, né? O Neymar, isso parece. O Neymar é um cara bonito. O Neymar agora, né? Que é o embaixador, né? Ele ali vai ter assistido o trailer lá antes de... Tem uma gotícula de suor aqui. É, no... É, no... No PES eles não suavam. Eles já eram suados, né? Tu entrava no jogo assim, Já tava tudo o suor ali na cabeça. Como é que vocês vão suar durante o jogo? Ser bem legal. Trabalharam um pouco mais no cabelo e na barba. É, trabalharam bastante mesmo. Fazer que o foco aqui é... Perfeito, cara. Tipo, tá vendo os detalhes aqui do cabelo que é bem certinho... O foco, assim. Show! Show! Vamos ver... O foco é a... Gameplay. Ninguém aqui... Por ele vai mostrar dribles, né? Porque o Neymar deve deixar... Não tem nem goleiro nessa cena. Por ele que nós tivamos só testando o Neymar, não tá nem goleiro lá. É verdade, sim. Era só pra mostrar aqui... Criando uma grande quantidade de animações novas, mostrando como os jogadores reagam diferente, dependendo de fatores como a velocidade e a posição de jogador. Essas animações são encontradas em um uniforme. Mais um uniforme, o azul. É um bordado do... Dá pra ver que tá bordado o logo do eFootball. É, tá um pouquinho mais detalhado, né? Até na manga aqui tem as costuras, cara. Tá legal, né? Aqui em cima também, né? Já evoluiu um pouquinho mais o uniforme. O uniforme tá bem estranho, cara. As mangas assim, tá muito feio. Cara, mas falando também do drible, tu pode ver que o drible foi bem legal, né? Ele foi, o jogador, ele deu aquela catada de cavaco aqui, né? O adversário na hora que foi pegar o drible, ó. Mas falando em drible, nessas últimas versões do PES, no PES 20, eu achei que o drible ficou muito bom, cara. Porque o drible no PES, ele nunca foi muito apelão. Tipo, na concorrente, né? Do futebol, né? O FIFA, tu tem que saber driblar. Se tu não saber driblar, tu quase não consegue jogar, né? Tu tem que saber driblar pra conseguir se dar bem no jogo. Aqui no PES, não. No eFootball, os dribles, eles são essenciais nos momentos que tem que ser essenciais. No momento que tu tá individual ali num canto, faz um driblinho ou outro. Não é que o jogo tu só fica tendo que fazer driblar pra conseguir passar. No eFootball sempre foi um pouco mais o toque e o drible nas horas que tem que fazer. Então já eram bons os dribles, né? Provavelmente parece que vai ser melhor ainda. Nesses últimos, ainda ele tá um pouquinho lento o drible, mas aqui parece que melhorou bastante. Cara, e o foco aqui, né? Consegue ver a iluminação. Tá legal. Não tem como não... Os gráficos aqui tão bonitos. Incredibly thrilling, and most importantly... Cross plataforma. Cross plataforma, finalmente! Ok. Já tinha um pouco dessa ideia na testa beta que a galera tava jogando do Playstation 5 com o Xbox. É que quando tu ia jogar, além de controlar o adversário, embaixo aparecia, sério? Do PC, do Xbox, do Playstation, né? O Playstation 5, Playstation 4... Então agora tu vai conseguir jogar com determinadas plataformas. Vamos que vamos! Agora a comunidade em si do PES vai se unir. Porque eu comecei jogando o eFootball no computador. A comunidade no computador tinha uma comunidade grande que jogava. Eu começava, eu jogava as competições online no computador. E agora vai poder unir. Então tipo, o pessoal que joga no computador vai continuar. A comunidade do futuro do computador vai poder continuar. E vai poder, e vão poder se unir. Só que vamos ver se vai se unir tudo isso com o celular, com o mobile, né? Não sei se vai se unir só os... Ainda não. Os... É, não sei se ainda vai se unir com o celular. Mas vamos lá. Vamos ver se eles vão anunciar aqui. Oh, Playstation, Xbox... Caraca! Como assim? Vai se unir com o mobile. Então... Nossa! Como assim? Não é ficar... Se empolgar aqui com a... Dizem que eles estavam feitos com a camiseta diferente. Era uma para cada plataforma. Verdade, o azul, a Playstation, o Xbox. Cara, agora... Agora vai crescer. Nossa! Porque antes, mesmo sendo Playstation com Playstation, Xbox, Xbox, cada um com a sua plataforma, tinha uma conexão não muito boa. Esperamos que dessa forma eles tenham uma conexão legal, pelo menos. É por isso que então aquele beta teste é só para testar a conexão mesmo, né? Porque o servidor... Uma das coisas que sempre atrapalhava no online era um pouco o servidor da Konami, né? Ele sempre era um pouquinho o ruinzinho, né? Vamos ver como vai ser a conexão agora, né? Que agora ele vai unir tudo, né? Então quando você vai ter que ser muito melhor, o servidor vai ter que ser muito melhor, né? Gigante. Maca! Isso aqui que deixou animado, cara. Esse aqui já é um grande investimento para a próxima geração. Isso aqui já é o suficiente para o novo PS. Cara, isso já é uma... Um avanço imenso. Um avanço muito grande, cara. Eles vão ganhar muitos fãs. Nossa, cara, isso aqui... Isso aqui foi fantástico, velho. Se você for ver no mobile, cara, acho que tava até maior o mobile do que no... No Xbox, no PC... Não sei se é maior que no... No... No Play. No Play é grande. Mas no mobile tava crescendo muito. Porque era de graça, né? Fãs do futebol. E por isso... Cara, pra poder jogar PlayStation com o mobile, cara... O console aqui é o robot. Xbox. Muito louco, cara. Muito louco. Ó lá, ó. PlayStation com o PC, cara. Cara... Cara, eu sempre, sempre... Eu sempre compro no... No PC. Que do PC eu uso mais pra trabalho, né? Pra edição. Pra editar vídeos e tal. Então agora eu vou poder comprar e ainda usar ele ainda pra treinar. Jogar online. Tranquilo. Lembrando que nós estamos aqui só dando uma análise por cima, né? Provavelmente depois de se lançar esse vídeo, né? Logo, logo, né? No canal nós vamos lançar um outro vídeo mais detalhado, né? Pegando mais certinho os detalhes. Aqui tá vendo esse meio que na pressa, né? Acordou agora. Não tá conseguindo nem raciocinar direito. Porque só nessa pausa que eu mandei aqui, ó. Vocês podem ver. A chuteira aqui, ó. Ela tem... Já dobrou. É, antes, geralmente, algumas cenas... Alguns jogadores eles entravam um pouquinho no chão e tal. Não tinha muito bem a física, né? Tatuagem legal no braço. Então a movimentação tá boa, cara. Vamos ver o que acontece isso na prática. Caraca! Ó, tá dentro dos torcedores aqui, ó. Nossa, tá bem mais bonito os torcedores. É, os torcedores ainda não continuam aquelas coisas. Mas já deram uma bela melhorada. Sabe que tem bastante torcedores repetidos aqui. Mas isso aqui é com o tempo, né? Eles vão acrescentando a mais, melhorando essas coisas com o tempo. O importante é ter uma torcida. Mas eles, enquanto dá uma importância pra eles. Caraca, melhorou. Tá bonito. Um abraço. Neymar, puro talento, extraordinário. Tremendo passe, pode estar. Messi, Messi! Voltaram a jogar junto? Esse seria louco. Dá um spoiler? Messi, Messi! GOOOOOOOL! 4 times americano, né? Sul-americano. Então, se você chegou aqui no canal, através desse vídeo, já se inscreve e atindo as notificações para não perder os próximos conteúdos do EFootball. A gente ainda não tinha muito conteúdo aqui no canal do EFootball. Ele estava esperando a nova geração. E agora, então, a gente vai começar a trazer bastante coisas, né? Bastante conteúdo aqui relacionado ao EFootball. Free-to-Play. Free-to-Play. Era o que todo mundo falava. Vai vir de graça. Só que, o que será que vai vir de graça? Será que vai vir de graça só isso que eles estão anunciando agora? Isso aqui? Tipo, será que não vai vir o jogo completo? É. Não dá para saber. Diz aqui no final, que o jogo vai ser de graça. Como que ele vai ser cross-pataforma? Porque, para celular, tu não paga para jogar. Só que tu abaixa lá e tu paga pelo conteúdo dentro. Aqui embaixo tem algum aviso, né? Então, será que eles vão fazer dois jogos? Um grátis e um completo, que tu pague um pouco? E isso que nós vamos trazer no próximo vídeo, né? Essas informações mais detalhadas. Então, é isso. Chegou aqui no finalzinho. Vai vir a logo da Konami. Aqui é o Real Engine. Bem certinho. Esse foi o trailer, então, né? O primeiro trailer do eFootball da nova geração. Então, foi tirado de vez aqui, né? O PES. Mudou tudo aqui no canal, também na Konami. Se você for entrar aqui, só está aquelas cores bem vivas, né? O eFootball no azul e amarelo. Não tem muito o que falar do trailer no momento, né? Porque só não foi mostrado bem certinho as jogabilidades. Parece que eles focaram bastante na defesa ali. Ainda não teve muitas coisas relacionadas ao goleiro, nem a modos de jogos, modos de jogo ainda. Cara, mas em si os gráficos, né? Continuam bons, né? Eu acho que ainda dá... Agora com essa parada do cross engine, cara, eu acho que vai crescer bastante a comunidade do eFootball. Esperamos que cresça bastante. Que os servidores ajudem, né? Agora a gente fica esperando quando é que vai lançar a demo, quando é que vai lançar o jogo. Parece que o jogo vai lançar no dia 20 de setembro, né? Você vai lançar sempre. Ele sempre lança por esse meados. O trailer no trailer não mostrou nada de data de lançamento. É, não anunciou, hein? Ou provavelmente ele lança um trailer e até anunciou. Ou se lançou aqui no vídeo direito, né? Então a gente vai fazer um videozinho mais detalhado em breve. Se você ficou hypado, então não esqueça de deixar o like. Vamos deixar mais dois vídeos do seu interesse passando aqui do lado. Nos vemos em breve. Valeu! Falou!